Da janela lateral Vejo um sinal de glória Vejo um ouro branco e um voo Pássaro Vejo uma grade e um velho sinal Mensageiro natural De coisas naturais Quando eu falava dessas cores mórbidas Quando eu falava desses homens sórdidos Quando eu falava desse temporal Você não escutou Você não quer acreditar Mas isso é tão normal Você não quer acreditar Eu apenas era Cavaleiro marginal Lavado em Ribeirão Cavaleiro negro que viveu mistérios Cavaleiro e senhor de casa e árvores Sem querer descanso nem dominical Cavaleiro marginal Banhado em Ribeirão Conheci as torres e os cemitérios Conheci os homens e os seus velórios Eu olhava da janela lateral No quarto de dormir No quarto de dormir Você não quer acreditar Você não quer acreditar Mas isso é tão normal Você não quer acreditar Você não quer acreditar Mas isso é tão normal Você não quer acreditar Mas isso é tão normal Você não quer acreditar Mas isso é tão normal Você não quer acreditar Você não quer acreditar Mas isso é tão normal Legenda Adriana Zanotto